Eu deixei para você entender, quando você examina a escritura sagrada, você entende o que está acontecendo no século XXI E você fica tão alegre, tão maravilhoso, maravilhada, que você começa a buscar os dons espirituais Você não está vendo, mas já viu um anjo andando aqui, eu já vi um caciso, eu já vi um fogo azul descer Eu já vi um anjo descer no nosso meio, olha, vou dizer mais, tem trombeta tocando e é de ouro O escopal que eu nos encerro, está olhando para cá, a glória de Deus também é exemplo, vai ter milagre esta noite Joga tua mão para o céu aí, porque a glória está mexendo, joga a mão para o céu e ela serve A tempestade vai acabar Joga a mão para o céu Essa tempestade vai acabar O homem experiente O homem que viu a glória O homem que viu os mistérios de Deus Viva a escritura sagrada que ele teve que aportar ao mestre E tem aquela tradução, tradução do discípulo Isso é o que é o Senhor Meu no Atlântico Ele entra em mim Eu observei uma coisa Jesus exorceu em tom ire Birkamp Se você observar a palavra, os destinos tiveram tanta luz, aí perguntam o irmão do lado porquê. Se você observar a palavra, os destinos tiveram tanta luz. Se você observar a palavra, os destinos tiveram tanta luz, aí perguntam o irmão do lado porquê.